Bu! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma mini compra que eu fiz, tá? Não é nada demais Aí ó, tem gente que tá puxando minha orelha O meu brinco Vou mostrar rapidinho, porque aí o Melana tá querendo pegar minhas coisas Então gente, eu acho que o vídeo já foi no ar, né? De tratamento da minha pele Então vou começar por ele mesmo, tá? Ó, esse Eu comprei o Vaselina, tá? Desse grandão E ele veio com essa marca aqui, ó Quando tem esse selinho aqui, ó Que é a marca bem boa, tá? É que assim, tá no ranking, assim, tá? Ele é assim, um pautão grande Deixa eu até tirar o... Coisa, né? Assim E eu tô gostando bastante dele Porque tá me ajudando bastante pra hidratar o rosto, né? Outra coisa também Foram... Ai meu Deus do céu Ah! Ai meu Deus do céu Foram esses dois Duas águas termais, tá? Foi 2,200 ienes, tá? Mas acho que no Brasil acha também Na farmácia desses daqui Eu comprei porque Achei que tá... Era mais em conta do que da outra marca, tá? Da outra marca era bem mais caro E eu comprei esses dois Porque eu vi que tava em promoção, tá? Paguei 2,200 em cada um Ou, nos dois Aí comprei esse olhinho também, ó Pro cabelo, tá? Ele é... Acho que é pra cabelo liso Se eu não me engano É tipo um reparador de ponta, né? Então... Tipo da L'Oreal Então eu acho bem bom Ele... Eu achei um cheiro bem gostoso Ele tem cheiro de rosas, tá? E tá assim... Ajudando assim... No cabelo da Yumi No meu cabelo também Eu passei ele Então... Eu tô gostando Mais nas pontinhas Porque meu cabelo ali é o... Eu comprei também Esse... Tônico aqui, ó Porque eu falo não pra ela Ela fala não Porque ela tá pegando as coisas E aí... Esse daqui Ele é um... Um pouco de... Soja, tá? Ele... Ajuda a dar mais... É... Umidade na pele Só que eu fui testar ele E começou a arder a minha pele, tá? Então... Acho que pra agora não dá E ele é aplicado assim Com a mão, sabe? Você põe um pouquinho assim Na palma da mão E aplica no rosto Você chacoalha ele, né? E ele é assim, ó Tá vendo? Uma agulha branca, tá? Aí você esfrega assim Ele tem um cheiro bem gostoso Só que ele contém álcool, tá? Então... Já não dá Não pode pôr na boca, não Tá? Aí outra coisa também Que eu comprei Mais duas coisas Foi mini compra, tá, gente? Foi essa base aqui, ó Da Kate Ela é uma base Que dá um efeito mate, tá? E... Ele é uma base líquida Só que quando ela seca no rosto Ela fica em forma de pó Sabe? Pó compacto Então ela fica bem sequinha No rosto, tá? Eu usei duas vezes E ainda não tenho assim Uma... Uma opinião sobre ela Porque agora também Não tá dando pra mim usar, tá? Tô usando mais É... Base mesmo Líquida E... Base que... Não resseca a pele, tá? Porque a pele já tá ressecada Tá? Outra coisa também, gente Que eu comprei Foi esse lápis de olho Aqui, ó Cam Make Tá? Eu tinha uma... De uma outra versão Que eu acho que eu já até fiz um vídeo E eu acho que eu vou colocar aí Aparecendo assim Na telinha aqui E... Aí você explica pra ver Tá bom? É... E a minha cor é 01 Desse daqui Porque na hora que eu fui comprar Daquele Não tinha mais E ele... A pontinha dele, ó É quadradinha Não sei se dá pra ver Tá? É quadradinha assim, ó E ela é bem boa É essa daqui que eu tô No olho, tá? No olho não Na sobrancelha Tá bom? Então é isso, gente As comprinhas de hoje, tá? Dessa semana Espero que vocês gostem É... Me diz aí no comentário O que vocês querem ver Daqui do Japão E... Eu tô pensando em Fazer algum vlog Alguma coisa assim, tá? É... Só que assim O horário que a Yumi tá dormindo Então a imagem já não vai ficar muito boa Porque eu filmo com o celular, tá? Então... Como esses dias assim Tá meio... Não tá muito bom E tem que acordar assim Bem cedo, né? Pra poder fazer os vídeos Então eu não tô acordando Não tô... Na verdade Não tô conseguindo acordar Tão cedo assim Pra fazer o vídeo Pra vocês, tá? Porque eu tô muito cansada Acho que... Tem nada a ver, né? Com esse vídeo Mas... Um desabafo de mãe Então é isso, gente Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Foi útil pra vocês Não esquece de dar um like, tá? Compartilha com os amigos, né? Se inscreva nas minhas redes sociais, tá? No Facebook Erika Sugimoto E Instagram também Erika Sugimoto, tá? E beijos E até o próximo Fique com Deus Tchau!